Eu me chamo Atos Martins, eu trabalho como Recruitment Manager do Centennial College. O Centennial College é o primeiro college público da província de Ontário e nós estamos localizados na cidade de Toronto. Hoje o Centennial conta com cerca de 26 mil estudantes full-time, dos quais aproximadamente 13 mil formam a comunidade de estudantes internacionais. E o governo canadense estima que cerca de 51% da população é formada por não-canadenses. Então nós temos em Toronto a cidade mais multicultural do mundo. O grande diferencial do Centennial College é que nós conseguimos entender que as necessidades de um estudante internacional são completamente diferentes das necessidades de um estudante canadense. Então nós contamos hoje com um departamento chamado International Education Center. A gente consegue atender as principais línguas faladas em todo o mundo, inclusive o português. Então acredito, eu que fui um estudante internacional no Canadá, que esse tipo de suporte faz toda a diferença. Nós contamos com sete escolas acadêmicas de negócios, programas de engenharia, tecnologia, comunicação, turismo, culinária. Nós também temos a nossa escola de transportes. E nós somos o primeiro college público da província de Ontário, sim. Eles vão ter a possibilidade de trabalhar por até 20 horas semanais, durante as classes. E uma vez que eles finalizem o programa de estudos, eles são elegíveis para solicitar o PGWP, o Post Graduation Work Permit. Se eles concluírem um programa de até um ano conosco, eles vão ter a possibilidade de trabalhar por até um ano no Canadá. Se eles estudarem por dois anos ou mais, eles podem receber um PGWP de até três anos. Se eles conseguem se inserir no mercado de trabalho e atingir os demais critérios da imigração canadense, existe a possibilidade deles ficarem raiz no Canadá e solicitar o vício de residente permanente. Nós contamos com um departamento chamado Career Services, onde os estudantes podem utilizar esse departamento desde o primeiro dia de aula e até dois anos após a graduação. Os estudantes vão contar com a possibilidade de construir um currículo canadense sólido, cover letter, uma carta de apresentação que é tão importante, que a gente oferece para os estudantes uma série de serviços de preparação para as entrevistas, como, por exemplo, mock interviews, entrevistas simuladas. Todo o conteúdo é captado em vídeo, e o estudante conta com a possibilidade de estar assistindo a sua própria performance com especialista de RH. O Centennial College conta com cerca de 800 empresas parceiras, que nos ajudam a fomentar os programas. A educação superior que nós oferecemos é calcada no Applied Science. Nós aplicamos as questões teóricas que são desenvolvidas nas universidades dentro de uma praticidade exigida pela indústria privada de Ontário. São as empresas que recebem os nossos estudantes para os internships, co-op, field placements. Eu posso estar citando aqui para vocês grandes players, como, por exemplo, o Google Canada, a Meta, a antiga Facebook, nós temos a Fiat Chrysler, o CIBC, que é um dos grandes bancos da América do Norte, a própria Air Canada, né? Todos os nossos programas são revisados anualmente de acordo com as necessidades da indústria privada. E essa necessidade é reportada justamente por essas empresas que caminham de mão dada com o Centennial College. Especificamente para o estudante internacional, nós não oferecemos nenhum programa de Entrance Scholarship, então nós não vamos ter uma bolsa de estudo que o estudante vai receber antes de iniciar as classes. Porém, uma vez que os estudantes estão a pulsar um de nossos programas, eles contam com a possibilidade de concorrer a bolsas por mérito acadêmico ou por concurso, e concorrer a prêmios que podem ser em dinheiro ou em abatimento no tuition fee. Quer saber mais informações acerca do Centennial College, sobre Toronto, Ontário? Procure a ONU Education que sem dúvida nenhuma eles têm a expertise para fazer todo esse processo de transição entre Brasil, Canadá e Centennial College. Vem para o Centennial que a gente sem dúvida nenhuma vai te ajudar a ser bem sucedido no seu projeto Canadá.